Salve Matilha, trazendo pra vocês aí o vídeo do gabarito dos jogadores da semana, né? A gente teve aí, big time do bailão de Muniques, simplesmente Algentler, o zagueiro de 1,82m, toma cuidado com esse zagueiro, mas ele é muito bom, tá? Já enfrentei ele aí, não tenho ele. Tá aí, esse, lembrando que você pode upar da forma que quiser, e esse são o overall que os jogadores pegam, ok? Outra coisa, você também tem a questão da pró-eficiência que vai acabar em breve, mas ainda consta sim a questão da pró-eficiência, então fica ligado aí, fechou? Tá aí o gabarito, você upa da forma que você quiser, da forma que você mais gostar, e dá-lhe. Antes de finalizar o vídeo aí, quero dar a dica pra vocês, ó, Playstation Deluxe aí, meu amigo, simplesmente Wild Arms tá disponível, ó, dá like dele, baixa lá pra quem tem Playstation Plus, é jogo lindo, tamo junto, valeu Martilha, fui!